Emprego, profissão e vocação. A principal diferença vem do que nos motiva, nos mantém em cada uma dessas categorias de trabalho. Emprego. A motivação é o dinheiro. Se alguém oferece mais, vamos lá. Não existe muita lealdade, nem grande prazer. É mais uma obrigação, uma rotina que vivemos para ganhar dinheiro e sobreviver. Profissão. O que nos motiva é a promoção, no sentido de desenvolvimento profissional. O dinheiro vem junto, muitas vezes, mas a motivação realmente é a satisfação, né? Que vem do reconhecimento. Aí, vocação. Vocação é o que nos move aqui, que não é nem o dinheiro, nem a promoção, mas a sensação exata de que estamos no lugar certo, no momento certo de nossa vida. Enquanto a gente está fazendo a diferença, né? Nada nos tira daqui. Nem dinheiro, nem promoção alguma. A vocação é justamente aquele que em inglês a gente chama de calling. O sentido de missão. Que quando descobrimos e nos permitimos vivê-lo, nos sentimos realizados, felizes. Pode acreditar, dinheiro e promoção seguem na vocação. Mas quantos de nós nos damos o direito de seguir nosso calling, nossa missão de vida, né? O que viemos, aqui viemos no mundo. Nosso Ikigai. Desculpe, o Ikigai é um conceito japonês que eu vi pela primeira vez de uma amiga querida, uma coach executiva, que estava se mudando para Miami. O Ikigai é nosso ponto de equilíbrio diário. Nossa razão de viver, o que há, o motivo que nos faz levantar todo dia. É a junção de nossa paixão, missão, profissão e vocação e a chave de nosso propósito de vida e realização profissional. O encontro de nosso propósito e a realização dele é o que nos traz plenitude e felicidade. Nos alinhamos, né, com nossa missão de vida. Quando a gente encontra esse nosso Ikigai, não precisamos mais do reconhecimento externo, que é uma busca sem fim. A gente descobre o auto-reconhecimento que vem da paixão pelo que fazemos. Nossa vida e quem somos passa a importar de verdade. E esse significado maior de nossa existência é o combustível que a gente precisa para a felicidade plena, que vem da satisfação do encontro com nossa verdadeira vocação, nosso Colin. Aqui viemos a essa vida. A gente, todo mundo, tem uma enorme necessidade de sermos necessários, importantes. Mas se a gente segue fidedigno ao nosso Ikigai, a gente tem maior chance de encontrar o nosso Colin, nossa verdadeira missão, né, invocação na forma de profissão e sucesso. Como resultado, encontramos a paz interior, a felicidade independente de todos os problemas e obstáculos que possam surgir no percurso. Até a próxima. Sou Cris Delboni.